Olha quem chegou, é fogo na Babilônia, trajada de amor Só pra te causar insônia, o som que despertou Tô lá e até a Colômbia, eu sei pra onde eu vou Sim, 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 sei o que tá reservado pra mim Limp, blimp, 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 grifo no meu camarim Sim, 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 mais um contato pra mim Limp, blimp, 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 mamãe, eu tô no blimpim Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Fecha a rua lá no guê, pro guê Tô STRAונים Merda 36 Fácil vai ter samba lá no Guê Tô, goê Tô, joga a bola lá no Guê Tô, goê Tô, goê Tô, da ONG, Tção, Tão, D gödão Vixe, ela é vaia, asfalto e praia Desce a ladeira, é porta-bandeira Mas tarde tem baile na quadra Vixe, ela é vaia, sobe a fumaça Então brata na base, tem força na laje Com grave batendo na caixa Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Blim, 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 blim Grif no meu camarim Sim, 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 sim Mais um contato pra mim Blim, 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 blim Mamãe, eu tô no blim, blim Andando pelas ruas Ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança Tem história pra contar Fecha a rua lá no gueto Vai ver samba lá no gueto Joga a bola lá no gueto Ela é guia lá no gueto Então olha pro alto Onde a gente chegou Eu sou da zona norte Rio de Janeiro Então olha pro alto Onde a gente chegou E eu não vou parar E eu não vou parar Fecha a rua lá no gueto Vai ver samba lá no gueto Joga a gente chegou Joga a bola lá no gueto Ela é guia lá no gueto Abre a porta para o gueto Brota ouro lá no gueto Ninguém cala a voz do gueto Ela é guia lá no gueto E eu não vou parar Então brota na base Tem força na laje com o gueto Olha quem chegou É fogo na Babilônia Trajada de amor Só pra te causar insônia O som que despertou De Olaria até Colômbia Eu sei pra onde eu vou Eu vou Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Blim, 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 blim Andando pelas ruas Ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança Tem história pra contar Fecha a rua lá no gueto Vai ver samba lá no gueto Joga a bola lá no gueto Gueto Ela é guia lá no gueto Gueto Dandarão Vixe, ela é vaia Asfalto e praia Dessa ladeira é porta-bandeira Mais tarde tem baile na quadra Vixe, ela é vaia Sobe a fumaça Então brota na base Tem força na laje com o rave Batendo na caixa Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Blim, 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 blim Grif no meu camarim Sim, 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 sim Mais um contato pra mim Vem me